Zéu, cadê o Elígio? Cadê o Elígio, Zéu? Zéu, cadê o Elígio? Elígio sumiu! Cês explicaram? Cês pararam de gravar? Cês ficaram me mandando, pessoal, milhares desses tipos de comentários muito loucos, assim. Aí eu fiquei pensando. Pô, cês devem amar o Elígio demais, né? Então eu não vou mais chamar ele pra gravar. Só que não. Quem tá aqui? Quem tá aqui? E aí, pessoal? Me tá aqui. Me tá aqui. Me tá aqui. Me tá aqui. E aí, pessoal? Quem falou Elígio? Caramba. Tamo junto, velho. Elígio, caramba? Nós, voltei. Estamos na atividade, no fluxo. Não brigamos não, velho. Só tivemos um estendimento. Mentira. Sumi aí. Depois dos familiares e tal. É, o Elígio teve problema familiar. Teve que ir muita festa, as coisas, né? Muita baladinha. Eu fui muito batalhado, as tias. Engordei 80 mil quilos também. Sim! Mas tá de boa, né? Tá de boa. Vamos voltar a gravar agora, pessoal, aqui. O barato vai ficar insano demais. Porque... Que nem o meu irmão. Vai, vai. Quem é a dupla perfeita, né, Elígio? A dupla magnânima. Dinamitidade pura, velho. A dupla dinâmica. Tamo junto, então, pessoal. Elígio tá de volta. E hoje a gente vai fazer uma pista que se chama... Não é pista. Que é uma captura que se chama... Titanfall. Titanfall. I want it. I want it. Titanfall. Que merda. Eu não queria lembrar disso. Mas let's go, pessoal, que hoje a parada vai ser insana. Ah, minha equipe, caralho. Vou apostar até 10 mil. Também vou apostar 10 mil, moleque. Mano, isso aqui é captura. Não é pra matar. É só subida. Vai ser épico, mano. Coloca a celebração de vitória. Surto, Elígio. Bora ficar assim. Cadê? 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 Surto. Cadê? Surto aqui. Olha lá. Mano, 10 mil de apostas. Apostou também? Postei. Só eu e você apostamos. Os caras estão confiando. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu falar aqui. Eu tava tentando gravar esse episódio mais cedo, só que tinha uns caracuzão do comando que ficava atrapalhando e não deixava gravar. Então eu falei, não vou mais gravar e eu não vou mais postar esse vídeo. Aí eu e o Elígio decidimos gravar. Ele chegou. Aí eu falei, pô, bora tentar gravar então, né? Bó gravar, velho. Bó gravar. Vai que dá sorte. Bora. Só subir, Elígio, só subir. Eita, tem caninha ali, velho. Corre. Ó, ó, ó o avião vindo. Ó o avião vindo. Puta. Pessoal, isso aqui é uma queda. Jesus. Um avião sumiu. Ai, ai. O cano tá me derrubando. Onde é que você foi me meter, Zéu? Onde é que eu vou te meter? Ai, que delícia, cara. Meu Deus. Passa reto. Cadê você, Elígio? Não sei. Ali você. Eu tô atrás de você. Vamos então. Eita, pega. Ó, viu? Desvia. Mano, meu Deus, cara. Corona, Corona. Não, eu caí. Meu Deus, eu vi você voando ali. Cadê você? Tô subindo, tô subindo, tô conseguindo subir. Que que é isso? Nossa. Eu tô bugado. Quase o que um pedaço do bagulho bateu em mim ali. Mano, tem que ser um dibradão isso aqui, velho. Tem, tem que dibrar os aviões. Lá vai, Elígio, dibraldinho. Vai subindo ele, dibradinho. Corre, 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 corre. Mano, vem no salto. Não vem correndo. No salto é só bem mais rápido, percebi. Não, mas você tem que ficar apertando só o quadrado mesmo, é mais rápido. Que loucura. Eu peguei polícia. Você pegou também? Não, não, tô de boa, tô de boa. Eu tô com polícia, não sei porquê. Tem cara de jato, é isso mesmo? Não, é os NPC. Eita o Blade aqui. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Corre, corre. Nossa, eu posso morrer. Olha, eu subindo perto. Meu Deus. Como eu vou desviar disso? Caralho, caralho, vai. Nossa, mas não. Nossa, eu subindo, vem cair, droga. Só sobrou você e um cara. Não, velho, o jato, o jato. Não, o jato. O titã, mano, ele nasceu em cima de mim, tá ligado? Aí fodeu o bagulho. Vixi, aí é tenso. Nossa, mas pantinho, pantinho é like. Pantinho é like, mas você não vai ter que subir isso aqui de pantinho não, Lígio. Sai, sai. Será que sem o taco na mão eu vou mais rápido? Tira o taco, tira o taco. Não quer tirar o taco da mão, não sei porquê. Nossa, tu veio maluco. Que delícia de taco, cara. É mal, velho. Eu tô pra você querer. Vamos pelo cantinho aqui, pelo cantinho. Não, não. Bateu em mim. Para de cair. Você vai entrar dentro de um titã? Minha vida tá baixa. Para. Boa. Você vai entrar dentro de um titã, Zé, será? Não sei. Já pensou você entrar no titã e usar ele pra subir? Não sei. Lígio, eu tô chegando. Você quer uma carona? Chegando? Aham. Caramba, sim. Tô chegando. Galera, o bicho estive aqui é pegar os carros e entregar em duas equipes. Quem completar, o quê? Sete pontos? Não sei. Quantos pontos é? É seis. Porra, Zé. Eu olhei rápido, viado. Só vi as bolinhas ali. Cara, mano, é muito titã. Que porra é essa? Pra sua informação, Lígio, eu era um dos melhores alunos de matemática da minha sala. Tem um carro ali ou... Meu objetivo era dez ou nada. Nossa, dez ou nada. Eu tirava 9.9 e ficava triste. Fragelava, né? Pegava assim, plá, plá. Bate nas suas costas. Não! Vergonha pra minha família. Eu achei uma vergonha pra minha família. Meu Deus. Beleza. Ó, quer uma carona? Meu Deus. Não, 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 não. Ó, eu não sou o cuzão, eu não vou atropelar os caras. Meu Deus. Mano, eu de play muito ali, Zé. Caraca, mano. Você tá onde? Meu filho, é você aqui. Cheguei, 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 cheguei. Entra. Vai, Zé. Boa. Bora, Zé. Eita, pega. Sai. Sai, 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 sai. Vizinha. Meu Deus. Flutuou ali. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, mano. Vamos conseguir. Choo. Aquele cara, mas... Aí, pega, 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 pega. Cuidado, que o cara vai querer te atropelar. Não, ele não vai. Vai, 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 vai. Verde Hulk. Verde Hulk? Bem macho. Beleza. Vamos, Zé. Vamos, Zé. É o Dordino. Caramba, ele começou a cair. Que sorte. Ele ia tentar matar um cara do nosso time. Vamos, Zé. Vamos, Zé. Maluco, olha essa descida. Tem muito. Tem muito. Caramba, olha. Sai, sai. Meu Deus. Eu piruletei. Sai, Maluco. Meu irmão. Tem muito avião, velho. Eu sou o XF branco, Elidio. Só pra avisar. Meu Deus. Nosso mini-rosco, eu estou por ele. Vai. Ai, capotei. Mãe, isso aqui é um calço total. Meu Deus. Eu te ajudei. Meu Deus, eu te ajudei. Eu te atrapalhei. Tô tipo o pião da casa própria aqui. Aí, entreguei, entreguei, entreguei. Não mato o cara, não. Não mato o cara, não. Vamos pegar um carro, foi mais. Tá, tu aqui vai. Pega um carro rápido. Pega um carro rápido. Eu tive uma ideia. 4 por 4. Peraí, peraí. Vem comigo, Elidio. Vem comigo. Tem um carro rápido aqui? Acho que isso aqui é rápido. Peraí. Pô, não é mais fácil a gente se matar? A gente vai spawnar lá. Não, pega um carro. Não, vem cá, vem cá, então. Eu não consigo entrar nesse carro. Tu bloqueou a porta do carro, seu vacilão. Entra aqui do lado. Vem, 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 vem. Beleza, vamos lá. Tem dois capotinhos ali, ó. Show. Vamos, 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 vamos. Let's go. Bora, show. Tá dois a dois. Caraca, eles... Olha aquele carro que o moleque pegou. Caraca, onde ele pegou aquele carro. Que tipo, os caras estavam pegando o carro rápido. Quando eu estava gravando, que eles usavam o carro para subir. Vai, Elidio. Vai, Elidio. Não deixa ele subir, não. Filho da mãe, ele vai usar o carro rápido para subir. Os aviões caem tudo aqui, velho. Não deixa não, deixa não, Elidio. Não. Já era, ele conseguiu. Filho da mãe, sai. O que o frente está fazendo? Fusão. Caraca, 2x2. Ele está achando que é futebol, né, para me atrapalhar. É. Sobe, Elidio. Sobe, sobe, sobe. Pô, está 2x2. A gente pontuou nesse time. Vamos levar o time nas costas mesmo. Né? Espera. É, não deu. Ah, não. Eita. Eu vou me jogar do carro para morrer, para spawnar o ocupante. Não estou nem vendo. Caraca, você é louco, mano. O Dordino matou o outro. Vem, Titã. Cai fora de mim, Titã. Me acerta, Titã. Vai, Titã, filha da mãe. Cai fora de mim. Mano, está explodindo tudo. O que é isso? Quero morrer. Não morro. Caraca, Elidio. Bora, bora, bora. Mano, fiquei preso embaixo do Titã. Sai, você. O que está acontecendo? Toda hora o Dordino está me matando. Ele está de hack, velho. Sim. O que ele está fazendo? Na moralzinha. Vai, vai. Mano, eu preciso de um carro. Aqui, carro, carro, carro. Sai. Caiu um Titã aqui. Eu queria matar o Titã. Caiu um Titã aqui, velho. Tá feiga. Show. Cheguei na plataforma. Cheguei. Mano, dá muito lag no PS4, velho. O PS4 está peidando aqui. Tu está sentindo o cheiro de gases ali. Meu Deus. O Cooler do PS4 está tipo... Ah, nananã. Ah, nananã. Parece um homer com a moto que ele está... O homer lá no Globo da Morte, né? Não, pô. Naquela época, os caras estão na casa dele. Obrigado, ele. Ah, ele imitando a serra elétrica, né? Eu tenho uma serra elétrica. Mas você não lembra dele, não? No Globo da Morte com a moto? Ele cai em toda hora. É. Olha o que eu sei fazer perfeito, né? Eita, pega. O Paulinho tirou o avião daqui. Mano, o Paulinho chegou tipo o Hulk. A impressão é minha. Esses aviões são mais violentos. Sobe, sobe. Avião violento, né? Sem dó nem pedaço. Sim, eles estão mó bruto. Jesus. Não, pra cá mesmo. Eita, pega. Vai, 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 vai. Mano, o bagulho é tenso mesmo, velho. É tenso. Mano, esse serviço é mó diferente, né? Uhum, mó legal. Mano, sai daí, Elígio. Sai daí. Vem pra esquerda. Mano, tem muita coisa. Vem pra esquerda. Olha os estrosos. Olha, esse aqui tá parecendo os aviões do Lost, velho. O bagulho tá doido. Poxa, é louro. 30 mil aviões do Lost caindo. Ó, o Duardino tá na frente. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó, o Duardino ali. Tá pega. Mano, olha o tanto. Vai pra cá. Desviei. Aí, esquerda, 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 esquerda. Direita, direita. Eu tô na esquerda. Tô na direita. Boa, aqui na esquerda parece que tá mais tranquilo. Mano, tá uma loucura só essa aqui. Olha o Duardino ali, ó. Ele caiu, ele caiu. Vai. Acelera o passo. Acelera o passo. Acelera o passo. Ai, ai, ai. Quase spawnou em cima de mim. Sai do spawn, sai do spawn, sai do spawn. Eu tô bem aqui no spawn. Nossa, vai spawn. Sai do spawn. Sai do spawn. Sai do spawn. Vai me levar. Me levou. Sai, sai, sai. Oi? Sobe, sobe, velho. Eu tô piruletando aqui. Não sei quanto meu carinho não parou de cair. Aí, parou. Nossa, quase que eu morri. Meu Deus, foi uma explosão aqui atrás de mim. Mano, que modo frenético. Mano, se fosse aquele controle lixo do Xbox, tá ligado? Que é cabulosão. Tenho ouvido o pessoal falando. Deve ser muito da hora, né? Jogar esse modo. Tipo, nas explosões e tal. Como assim? O controle vibra, tipo, uma cabulosa, tá ligado? Ah, eu desativei a vibração do meu controle. Não, o Xbox é lixo. Aquele controle lá, tá ligado? Ah, o Xbox One, ele tem o sensor de vibração bem bom mesmo. É bem diferenciado. Não, o novo controle, pô. Não, você nunca jogou no Xbox One, não? Mano, o novo controle lá acabou. Eu subi o seu do avião, velho. Mano, aquele controle. Você nunca jogou no Xbox One, não? Controle elite. Velho, o controle normal também é da hora. Mas o controle elite é mais fácil. Já jogou no Xbox One? Não. É, então você não sabe como é. Tipo, os gatilho... O avião passou por cima de mim, velho. Eu tava sem rodinha, que desgraça. Os gatilho... Tem sensor de vibração, sabia? Uhum. Elígio, você coletou um veículo. O que você acha? Tem mais alguém que coletou também? O Duardino. Ah, velho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Dá uma caroninha aí. Mano, flutuí. Dá uma caroninha aí, lixo. Dá uma caroninha, jovem. Cadê você, velho? Eu tô aqui embaixo, bem no começo. Vai, 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 vai. Vai, entra rápido. Bora! Me leva lá pra você, viado. Vai! Pô, não é bom você ficar de transporte pra gente apelar? O que você acha? Bora. Achei. A gente reveza, pode se crer? Pode se crer, pode se crer. Pode se crer, pode se crer. Vai ser GG. Sacanagem. Vamos, vamos ganhar. Elígio, só pensa em ganhar, pessoal. Olha isso. É claro. Vai devagar aí. Meu nome é Mitelente. Duarte, ele cometeu suicídio. Vai, céu. Vai, céu. Ele não conseguiu entregar o carro, não. Eu vou pegar os moleque lá embaixo, ficar trazendo o moleque pra cá. Beleza, beleza. Cuidado pra um cara não te roubar. Mano, muito show esse modo. Olha os aviões. Eu vou explodir, eu vou explodir. Tem muita avião aqui. Ai, ai, ai. Eu também, eu também. Beleza. Você vai dar uma carona pro cara? Não. Vai, maluco. Ele tá aqui. Vai cair. Vai cair, ele vai cair. Eita, pega. Caraca, velho. É muito caótico isso aqui. Meu carro ficou preso. Ai, eu levei o moleque pra cima. Eu levei o moleque pra cima. Boa. Show. Vou entregar o carro. Aí vai ficar 4x2. Ai, ai. Nossa, eu não tremei o maluco. Caraca, eu tremei o maluco. Nossa, aquele carro é perfeito. Mano, na moral, eu tinha nem por onde passar, tá ligado? Não? Foi seco no maluco. O carro que nem me posta. Você tremei o maluco sem querer, né? Vai. Pô, não para a gravação do editor do Rock Store. Vamos. Mano, olha que explosão. Mano, mano. O maluco tá levando, eu vou levar um. GG, GG. GG. Só eu vou entregar. Vou entregar isso aqui sem dó. Caraca. Sai, Bini. Freiei pra caralho ainda. Você matou o cara sem querer. Pô, na moral, foi maluco. De boa, de boa. Você não teve má intenção, né? Velho, eu vou tentar fazer uma sacanagem muito crazy aqui. Já era, Zéu. Já era. Vitória é nossa, Zéu. Comemora aí. Eu tô vendo aí. Eu vou entregar os dois carros. Vamos embora, Zéu. Já fora que eu pôde quem, pôde quem, pôde quem, pôde quem. Ó, gibrando aqui. Meu Deus, eu tô todo bugado aqui. Ganhei o porra. Mano, aqui é beta, mano. Isso aí, velho. Vencedor. Pô, mas... Só tinha beta aí na partida, seu viado. Não, mas aqui é beta mais ainda. Mais aí. 13 mil. 3 mil de RP. Mano, que modo foda, mano. Na moral. Foi muito louco. Muito louco, velho. E eu sei que vocês vão pedir o link, então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, pessoal. Beleza? Isso aí. No meu vídeo também tá aqui o link, velho. É nóis. A gente apostou e ainda ganhou umas 4 mil. Nossa, denice demais nesse modo, velho. Mano, se você gostou do modo e do vídeo, dê esse like aí, velho. Porque merece mesmo, velho. Like. Tamo junto, pessoal. Titanfall. A queda muito louca. Mano, tipo, quando eu olhei até a menina do serviço, eu fiquei vendo assim os titãs. Fiquei pensando. Véi, que viajé é essa? Se eu não botar, eu esqueci o meu like, velho. Mouse. Da onde vem essa miséria? Aí eu pensei, vamos tentar gravar. Aí eu fui com o Elígio. Não, eu tinha ido antes. Aí não deu certo. Aí agora deu super certo, velho. Os caras vão todo mundo cair as doidas aqui. E, pessoal, se vocês curtiram, clica no gostei e eu sou meus favoritos, beleza? Vocês pedem pra caramba pra mim trazer o time e equipe sobrevivente no canal. Captura também é muito parecido com o time equipe sobrevivente. Então, pode crer que eu vou trazer bem mais frequente aqui no canal, tranquilo? O Elígio também vai fazer isso, né? Que é muito da hora isso, né, Elígio? Ô, sempre dá sorte quando a gente joga junto. Aham, muita sorte. É a dupla dinâmica, velho. É nóis. Dupla dinâmica. Então, pessoal, valeu. Falou. E o canal do Elígio tá aqui no topo da descrição. Se inscrevam lá pra ajudar o moleque. Ruma 100k também, né, Elígio? É 100k. É isso aí, mas estamos quase com 20. Então, vamos chegar no 20 pra finalizar o ano. Top, mano. Vamos lá. Tá certo, então. Pessoal, tamo junto mesmo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Que estão sempre apoiando aí nos vídeos. Eu agradeço de coração. Então, valeu, falou e até mais. Fui. Tchau.